O site Agência 14 News está neste momento na região da Vila Assunção, aqui próximo ao pronto-socorro municipal. O Sr. Narciso é uma pessoa que mora numa residência aqui que acabou desabando por conta, provavelmente, de uma obra que existe ao lado. Sr. Narciso, qual é o problema aqui do local? É uma obra ao lado que acaba prejudicando as casas? Qual que é a situação? Ah, no momento, já faz três meses que está com esse problema aí que apareceu. E essa casa aqui já foi, a gente já desocupou lá, na verdade, as duas casas é minha, mas lá, na verdade, quem mora é minha filha. Inclusive, nos dias que trincou essas casas, lá não trincou nada. Agora, faz uns 20 dias, deu como se dá problema lá também. Eu contactei eles, eles falaram que ia solucionar, solucionar, e hoje que me deram uma resposta, que me deram uma casa, me meteram a menina daí. Só que por conta a mim, que eu achei que já estava muito perigoso, a menina, só ficou a mudança dela, que ela já estava na minha casa com as crianças. Graças a Deus, não tinha ninguém no momento. Quem que morava ali na casa, o número de pessoas, ele era sua filha? Tinha minha filha, tinha uma amiga dela, que elas moravam junto em Campinas, e o filho da amiga dela, e os dois netos meus, que eram os dois filhos dela. E essa noite, o senhor dormiu ali na casa, foi isso? Essa noite, eu já dormi eu aqui, não deixei ela ficar com aquelas crianças. Eu achei que tinha muito risco. E ali, a casa desabou do nada, ali. Foi agora à tarde, não sei se estavam trabalhando lá embaixo ou não, sei que agora à tarde, segundo informações dos vizinhos, começou a cair tudo. E ali, pelo que a gente percebe, a casa chegou a entortar, e tudo foi pro chão ali. Ah, ali, eu não deixo de dar pra você reparar aqui, a casa ali, ela da, metade dela desceu inteirinho pra baixo. Não é problema da casa ser mal construída, que ela desceu inteira e não desmanchou. É o barranco que afundou com ela, né? Quer dizer, se tivesse alguém ali, vocês tiveram um alerta pra sair dali? Como que foi? Vocês saíram por conta, por conta da rachadura? Não, hoje não. Foi ontem eu que falei pra minha filha, não vim, foi por conta da minha. Eu já tinha alertado ele, que ia ter perigo, de repente, cair. Inclusive, no fim de semana, eu falei, foi sábado, né, que eu liguei. Eu falei, Pira, então pode mexer numa terra lá, sexta-feira. Eu falei, se mexer naquela terra, a casa cai. Falei, não, esse fim de semana pode ficar cegado, que não vai mexer. Realmente, acho que não mexeram dentro de vídeo feriado. Agora, hoje, a máquina mexeu pra acabar de fazer o serviço de eles lá, não sei. Eu não acompanhei, não tava aqui. Foi quando aconteceu. E vocês já tiveram algum contato com essa empresa aqui do lado, já que tem uma construção, né, de um imóvel, de um empreendimento aqui? Vocês já tiveram alguma conversa por estar vizinho e outras casas terem sido abaladas? Já. E por conta do acidente, eles também vieram aqui? Qual que é a situação? Não, não. Desde o início, eles tão acompanhando. Dizem que vão ressarcir tudo, vão acertar tudo. Segundo eles passaram pra mim e pros vizinhos, dizem que vão acertar tudo isso aí. Só que de gravidade mesmo, que a casa foi inteira, agora foi a pior, né? Foi a pior situação até agora. Foi a pior situação que caiu a casa inteira. E antes era só rachadura nos vizinhos? Era só rachadura. Aqui nos vizinhos também derrubaram duas vitícola. Mas foi eles que derrubaram pra não chegar a cair, né? Que caiu com problema foi essa aqui. E vocês tem mais pessoas da família que moram aqui na casa da frente também? Não, aqui nós já desocupamos já. Já saíram também. Aqui morava eu, minha mulher, meu filho. E minha filha com as crianças, aí outra moça, que o menino morava lá. Sorte que a moça mudou. Ontem foi domingo, né? A moça mudou ontem. Senão ela estaria aí com o menino. Ela mudou por conta. Ela mudou ontem, já falou pra ela, vamos ter que sair e se virar. Lá na minha casa não ia caber todo mundo. Eu levei a menina com as crianças pra lá e a moça já arrumou uma casa e mudou daí ontem, né? Saiu um dia antes. Um dia antes. Dessa. Graças a Deus não tinha ninguém na casa. Senão seria um acidente muito grande. Ah, podia ser grave, com certeza. Mas graças a Deus não aconteceu nada.